Senhoras e senhores, olá pessoal, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer o Unbox desse mês de fevereiro, mas antes disso, roda a vinheta! Fevereiro mal começou e eu já recebi aqui 5 livros, 4 livros aqui e vou fazer esse Unbox pequenininho aqui pra vocês. Eu falei Unbox do mês de fevereiro, mas esse mês ainda terá mais alguns Unbox que tá tendo bastante promoção, pessoal. Então, é um livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, já tive que abrir aqui, que é em algum lugar nas estrelas da Darkside Books. Eu comprei esse livro por apenas 10 reais na Submarino, que tá tendo várias promoções, ainda está tendo algumas promoções. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo, então eu vou fazer isso, vou deixar o link das promoções para vocês também aproveitarem. Então, esse foi um livro, mais um pra minha coleção da Darkside. O segundo livro recebido desse mês, pessoal, foi esse livro aqui de parceria que eu recebi com o autor. E agora eu vou abrir aqui pra vocês. Pessoal, eu ia me de rasgar esse livro. Pessoal, eu acredito que esse seja um livro... Esse é um livro mais infantil. Eu sabia do tema do livro, mas mesmo assim eu pedi parceria. Que é meu primeiro livro de programação. Já caiu aqui o adesivinho. Que é o livro do Sandro Silva. Veio com o marcador. Veio com isso daqui. Pessoal, é um livro mesmo de programação. Um livro mais infantil. E que dá pra você motivar as crianças a lerem a partir desses livros, pessoal. Ninguém começa a ler pelo Calha Massa de 500 páginas. Então, tem que começar a ler por isso daqui. Então, eu acredito que daqui a pouco eu termino esse livro. Então, veio com esse coletinho aqui. Muito obrigada pela parceria. Veio esse marcador. Eu vou deixar o Instagram no link da descrição. E veio esse adesivinho que com certeza eu vou colar aqui em algum lugar. A segunda parceria que eu fiz no mês de janeiro foi esse daqui. Aliás, no mês de janeiro eu fiz bastante parceria. Só não já chegou tudo. Mas eu espero que cheguei. Esse já foi outro livro. Veio o cartinho, pessoal. Nunca recebi uma cartinha de um autor para ter. Então, essa foi a primeira, pessoal. É só eu que jogo tudo no chão e depois eu fiquei de pegar. Veio essa cartinha. Eu nem acredito, pessoal. Olha, este é o meu livro. Então, muito obrigada ao autor aí. O autor é Frederic Sperman. Olha como veio bem embalado esse livro. Eu interessei no livro. Eu pedi parceria a ele. Veio com dois marcadores. E o nome do livro é Isolda. Então, é um livro aí mais jovem, de se arriscar. Pessoal, eu não estou falando muito do livro porque eu não sei um pouquinho mais. Eu estou abrindo agora com vocês. Então, em breve eu vou trazer um vídeo falando sobre esses livros e tudo mais. Bora ver como é que é a edição desse livro e tudo mais. Esse livro é assim, pessoal. Olha que livro bonito, pessoal. E eu amei essa capa. A diagramação é boa. E tem mais a ver aí com satélites, com planetas, astrólogos e essas coisas. E, pessoal, a última parceria que chegou nesse vídeo de unboxing. Como eu falei, é um vídeo pequeno por causa que se... Nesse fevereiro, o mal começou. Que é esse livro aqui do Hugo Pascotini Pernet. Não sei pronunciar isso não. Eu sei que ele é o Hugo. Eu vou deixar o Instagram também na descrição. Que é Memória de Infância em que eu morri. É um livro, acho que é de poemas. Olha, pessoal, o segundo cartãozinho. Eu não sei não em tal outro cartãozinho. Mas eu tenho outro cartãozinho de outro autor parceiro. Aqui, se vocês quiserem conhecer ele melhor. Vou deixar aqui aparecendo pra vocês. Veio um marcador. E veio um livro. Acho que é um livro mais de poema. Esse é o autor aqui. Então, foi isso, pessoal. Esse foi um unboxing. Eu sei que vocês amam unbox. Então, um dos livros que eu recebi aí foi Isolda. Também recebi o livro... Meu primeiro livro de programação. E o livro Memórias da Infância em que eu morri. E comprei o livro em algum lugar nas Estrelas. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E aí